Pois bem, heróis, a situação é a seguinte. Está acontecendo um desaparecimento constante de navios aqui nessa região. Quando vocês olham em volta do barco, tem esse monte de lixo. Então vocês estão navegando agora num mar de lixo bizarro e fedido, tá bom? Está chovendo. Eu pergunto para a Capitão o que é tudo isso e como isso aconteceu. Uma ilha de lixo, um continente de lixo no meio do oceano. Sparellis, o que você acha, Sparellis? Eu sugiro que a gente jogue uma coisa lá longe para ele ver o que é e a gente fugir. Alguém concorda com Sparellis? Quando você seria inteligente nessa parte, a gente tentar atacar ele. Porque ele é muito mais forte do que todo mundo junto. É, você usa um argumento válido, então acho mais fácil de ir embora. E o que ele é feito? De longe, você vê que esse corpo aí é lixo e que está sofrendo meio que uma fumaça, sabe? Ele pega fogo? Putz, não sei o que fazer. Porque na verdade o que acontece é que eu tenho aquela bola de fogo. Então se eu jogar nele, como é líquida, vai grudar nele e ele não vai ter o que fazer. Não tem como ele fugir do fogo. Natal e Júlia, para vocês, vocês pensaram numa magia de fogo, né? Uma magia de bola de fogo. E o que eu falei para vocês? Vocês precisam pensar no combustível e trazer a equação química. Então, primeira coisa sobre o fogo de vocês. Vocês querem um gás que pegue fogo ou um líquido que pegue fogo? Porque o comportamento é diferente. A minha bola, é tipo, eu crio a bola de fogo na minha mão. E aí a minha intenção é eu jogar essa bola no chão ou em qualquer lugar para pegar fogo. Então talvez seja mais apropriado ao invés do gás ou líquido, né? Eu consigo produzir energia cinética e aí quando eu dou um soco no chão eu causo um terremoto. A energia cinética é uma forma de energia que um corpo possui em razão do seu movimento. Não, a gente vai juntar os sinônimos e antônimos. A gente vai meio que juntar as duas palavras. Quando tem uma palavra que é curta ou pequena, a gente vai juntar as duas e vai fazer essa junção aí que a gente colocou dos exemplos. Que da hora. Grande e imenso, grande e imenso. Frio gelado, frio lado. Bela e bonita, belita. Cíncio é simples e fácil. Então assim, o mais importante para a gente é que a solução ela seja o mais humanitária e com o melhor acesso possível. Tem a ver com o que eu escrevi. O que a gente precisa é de uma maioria de votos na nossa tembléia. Concordo. Teria uma exclusividade econômica da vacina, da vacina, da cura, porque ela é a mais barata que tem, dentre todas. Nós conseguimos uma maioria de produção junto com os alquimistas norásios. Nós conseguimos produzir para utilizar também das tribos, o Buntafres e Amazindias. Acho que todo mundo tem o mesmo peso de voto, porque são oito representantes que tem. A gente teria quatro votos garantidos. Do Átila, do Taurial, do seu, da Imperatriz Meiji e do Mahatma. E os outros quatro, eles não têm os mesmos interesses. Cinco. Cinco. Você faz isso, a orbe, ela tenta, né, ela percebe que quando o vento começa a bater, ela fica mais preocupada em não deixar o vestido, ela levantar e sai a orbe e cai no chão, na frente de vocês. Ela faz o maior cara de... E olha pra você com raiva, viu, Sayane? E agora é a Faulora. Alguém, pega. Pega isso, pelo amor de Deus. Deu seis. Seis, eu tirei seis também. Então você tenta a prisão dela, ela se solta assim, ela quebra, não se posa e ela olha pra orbe. A próxima coisa que ela vai fazer, talvez seja pegar a orbe. Shadow Trump, é a sua vez. Tá, putz, calma aí, eu preciso penchar muito bem agora. Tá, deu quatro. Dois. Caraca. Tá, eu falo pra gente, eu falo pro Enzo pegar a chave pra gente sair logo dali. E deixar ela lá enquanto ela tá distraída com as larvas. Eu tirei dois. Ah, velho, eu tirei um. Três. Quatro. Um. Cinco. Dois. Putz, boca. Tirei um. Sim, eu e ele entrar no portal. É, lá entra. Então, eu pulo fechando, falo pra gente que a gente vai voltar e que ele tem que se esconder em algum lugar. Então, joga seu dado de destreza. Já pelo conselho aqui. Foi, foi retirado. O cara, o cara abandona todo mundo, tá ligado? Tu joga isso. Não, não abandona o primeiro, eu não podia fazer nada. É, é que assim, o Luiz abandonou o primeiro. A primeira desgraça foi a Falora, que não ligou nem um pouco dos amigos. Os caras não pediram de fugir. É, a Falora foi a primeira que fugiu. Não, olha, mas eu pensei, eu pensei, eu vou pôr uma bizarra. O Luiz foi depois de vontade própria. Que coisa. Você fecha e, brilhantemente, com sucesso, deixa o Teruia sozinho pra lidar com a Daya. Que legal. Eu ia morrer. Eu não sou o culpado disso. 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 Obrigado.